Prece no Templo Espírita Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em Teu amor e ensina-nos a procurar-Te para que não nos percamos a margem do caminho. Nos instantes felizes, se nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, se nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o Espírito para que Te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo para que não guardemos gelo no cérebro e induza-nos a sentir pensando para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja a vaidade que dilacere os outros e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de Tua luz. Emmanuel